Olá, eu sou o Newton e, bom, Donald Trump foi banido de redes sociais. Não foi só Twitter, não foi só Instagram, teve YouTube também. Bom, eu vou comentar aqui, né, seguindo o vídeo, explicando tudo isso, o que aconteceu, por que ele foi banido, o que aconteceu, qual a relação dele ter sido banido com a invasão ao Capitólio que teve ali também, e o que aconteceu ali no Capitólio, blá, 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 blá. Enfim, se você gostar do vídeo, eu quero te pedir muito pra você deixar um likezão. Me deixa um likezão, porque isso me ajuda demais, me ajuda muito o vídeo a alcançar mais público, a descobrir mais gente. E se você gostar de mim, do meu conteúdo, né, quem sabe, quem sabe, se inscreva também, se inscreva no meu canal, que você vai me ajudar bastante, tá? E espero que você apareça por aqui outras vezes também, não só pra ver esse vídeo de hoje. E, bom, vamos lá. Eu quero focar o canal em vídeos de notícias, mas eu acho que eu vou falar isso no final do vídeo também, é porque eu já gravei o vídeo, eu tô gravando essa introdução aqui. Enfim, vamos pro vídeo. Olha aqui, galera, vou mostrar a matériazinha do Canaltech pra vocês, beleza? E eu regulei meu microfone, eu vi que ele tava muito estourado, me perdoem, espero que não tenha dado, vai dar muita diferença, mas espero que tá melhor pra vocês, né? Enfim, o que aconteceu, galera? Ah, olha aqui, olha aqui, o printzão do Donald J. Trump. O cara tinha muitos seguidores, né? Queria eu algum dia ter isso. Vamos ler aqui um pouquinho. O cara foi, né, o cara tá perto de deixar o cargo de presidente e tudo mais. E aí o Twitter postou essa mensagenzinha, o Twitter postou essa mensagenzinha aqui. Após uma análise detalhada dos tweets recentes na conta Real Donald Trump e do contexto em torno deles, especificamente sobre como eles estão sendo recebidos e interpretados dentro e fora do Twitter, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitação à violência. Comenta a plataforma, citando a recente invasão de apoiadores de Trump ao Capitório dos Estados Unidos. O que aconteceu? Vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar aqui, ó. Invasão de apoiadores de Trump ao Capitório dos Estados Unidos. Bom, pra quem não entendeu, pra quem não sabe o que aconteceu, olha aqui, ó, tá aqui a matéria do Jão pra vocês também. Esse cara é, mano, esse cara é ridículo, tadinho. Sei lá, olha o negócio que ele faz. Primeiramente, perdeu e não aceitou o resultado das eleições, né? Primeiro que já tá errado por aí. O cara perdeu, não aceitou o resultado. E aí, o que ele pôs na cabeça dos seguidores dele, né? É, tava tendo uma sessão ali na Câmara e tudo mais, eu li bem rápido aqui também, eu não sei 100% do que aconteceu, tá? E se eu falar bosta, me desculpem. E se liga aqui, ó. Momentos antes da invasão ao Congresso, Trump disse que marcharia junto com os apoiadores ao Congresso. Eu estarei com vocês, vamos andar até o Capitório e felicitar nossos bravos senadores e congressistas. Disse no discurso em que rejeitou mais uma vez reconhecer o resultado da eleição. Mas ele não foi visto na marcha. Então, presta atenção, velho. O cara é um líder, né? Falou, boa, vou ali marchar com vocês e eu recuso a aceitar que eu perdi as eleições e tudo mais. E aí, a galera invadiu, invadiu o Congresso, velho. Velho, olha a falta de noção da galera, sabe? Se fosse pelo menos igual foi no governo Dilma e tudo mais, que eu tenho muita saudade da população brasileira naquela época. Sendo muito sincero pra vocês, eu tenho muita saudade da população brasileira naquela época. Meu Deus do céu. O gigante tá dormindo novamente, né? Mas ninguém quer acordar ele. Pera, vamos ver. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, se fosse num contexto daquele, né? Que o governo tava uma bosta e tudo mais, a galera tava contra o governo e tudo mais. Ok. Só que, tipo assim, a galera tava a favor de um governo bosta, querendo fazer bosta e piorar mais a situação só por não aceitar que o governo bosta que eles apoiam tava, sei lá, né? Acabando com a vida da gente. Da gente não. Da gente, de certa forma, porque os Estados Unidos influenciam todos os outros países, né? Isso é como vemos. Então, vamos lá. Aqui, ó. A galera invadiu o Trump aqui e tudo mais. Todo mundo igual o Bolsominha, nossa, é tudo igual, é isso. Só fala, se pintar isso aqui, ó, de se mudar isso aqui pra bandeira do Brasil, pronto. É a mesma coisa. A mesma coisinha. Protestos pacíficos estão no direito de todo americano, mas esse ataque ao nosso Capitólio não vai ser tolerado. Pois é, galera. Assim, se fosse um protesto de boa, né, e tudo mais. Agora, vamos voltar lá pro rolezinho do Donald Trump e das redes sociais. Olha aqui, vamos lá da UOL, vamos ver da atual. O Twitter anuncia, né, beleza, só que isso aqui é só do Twitter. É só do Twitter. Mas vamos lá aqui, ó. Por que que baniram o Twitter dele? Por conta dele ter incitado essa galera a fazer isso aqui, ó. Eu não vou rodar o vídeo, mas, tipo assim, por conta de ele ter incitado a galera a invadir o Congresso ali e tudo mais. E depois desses acontecimentos, o Twitter olhou assim e falou, cara, pra quê, né, pra quê fazer isso? Pra quê, sei lá. Então, assim, tendo consciência do poder que esse cara tem e... Da capacidade de manobrar uma grande massa de pessoas a fazer o que ele quer, né. Ele incitou a galera ali, a galera realmente foi lá no Congresso e tudo mais. Cinco pessoas morreram, né, pra piorar tudo, cinco pessoas morreram. E aí a galera baniu o Twitter dele e tudo mais. Só que presta atenção, tem também o Facebook e Instagram aqui, ó. Essa notícia é da BBC. O presidente dos Estados Unidos foi banido do Facebook e do Instagram por dentro... Por tempo... O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi banido do Facebook e do Instagram por tempo indeterminado nessa quinta-feira. Porque, segundo o Facebook, os riscos de permitir que o presidente use a plataforma nesse momento são simplesmente grandes demais. Por quê? O Trump tá putinho, né? O Trump tá putinho porque tomou na jabiraca. O Trump tá putinho porque tomou na jabiraca e tá ali querendo fazer a galera fazer revolta em nome dele e tudo mais. Então, assim, véi... Né? Parecendo uma criança mimada quando não ganha o doce que pede pra mãe no supermercado, né? Não que eu esperasse muita coisa disso. Mas, né, vamos lá. Vai durar no mínimo duas semanas, no mínimo. Até que a transição de poder seja completada. Então, eu acho, na verdade, que ele deveria ser... Muito banido por um tempo maior, sabe? Eu acho que a galera... Só duas semanas eu acho que não é suficiente pra baixar essa poeira aí. Mas e aí, galera? O que vocês acham de um presidente como o Trump fazer o que ele fez? Causar a morte de cinco pessoas diretamente, né? Porque aquela manifestação ali não teria acontecido se não fosse por conta das incitações dele. Eu não tenho tweet dele e coisas assim pra mostrar pra vocês aqui. Mas aquilo só aconteceu... Cinco pessoas só morreram por conta disso. E... E aí? Né? E aí? O que vocês acham desse acontecimento em específico? O que vocês acham sobre o Twitter ter banido ele? O Facebook, o Instagram? O que vocês acham da atitude desse cara? Né? É... Então... Eu quero que vocês conversem. Quero que vocês debatam aí comigo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E vamos pra próxima depois, né? Porque... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Né? Complicado. E... Espero que vocês... Ah! Outra coisa. Se você gostar de gameplay. Se você gostar de gameplayzinha. Eu tenho no meu canal. Né? Lá na Twitch. Eu vou passar a fazer mais lives de jogos e tudo mais. E o canal do YouTube é que vai ficar mais focado nessas notícias mesmo, tá? Por quê? Porque o vídeo de jogo aqui no YouTube não tá dando muito certo pra mim. E vocês estão gostando bastante dos vídeos de notícias. Tem muita gente nova me descobrindo e tudo mais. Então... Seja muito bem-vindo. Se inscreva no... Se inscreva no meu canal. Deixa o like aí pra me dar aquele helpzão. Se você quiser ser membro e tudo mais também. Quando eu fizer uma live no YouTube... Enfim. Dá uma lida nas vantagens de membro aí. Que você fica com os iconezinhos e pode usar uns emotes bem massa também. Não sei. Não sei. Vai que você gosta. Então se você quiser dar um apoio pra mim. Que eu tô nessa caminhada aí. Vamos lá. Vem comigo. Você vai estar comigo desde o começo. Imagina quando eu bater 50 milhões de inscritos, hein? E aí? Você vai falar... Nossa, eu tava aqui com você desde os quase 3 mil, hein? Doideira. Então... Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Papai ama vocês. Até a próxima. Entre no meu Discord. Tá tudo na descrição. Tui. Tui. Tui.